Olá amigos, sejam todos Dúvidas INSS, entenda o que é e como fazer o acerto pós-perícia Saiba como fazer o acerto pós-perícia no Instituto Nacional do Seguro Social Trata-se de uma informação nova do INSS que está impactando os trabalhadores que necessitam do auxílio-doença. Veja a seguir o que fazer para garantir o seu benefício Normalmente depois de feita a perícia médica para receber o auxílio-doença o trabalhador tem a possibilidade de ver o resultado da perícia médica pelo telefone 135 ou pelo meu INSS No entanto, devido a pandemia, algumas pessoas não conseguem obter este resultado Ao pesquisarem, descobrem que o benefício ainda está em análise e encontram uma mensagem Auxílio-doença Acerto pós-perícia Mas, afinal, o que é isso? É um sistema usado pelo INSS para normalizar questões pendentes do trabalhador antes de autorizar o auxílio-doença Isto é, o acerto pós-perícia só é viável caso o trabalhador possua alguma pendência com o INSS Cidadão deu entrada no pedido de auxílio-doença Vamos supor que faltou algum dado ou algum documento Este acerto pós-perícia é exatamente para sanar esses problemas Só que está aparecendo uma mensagem Auxílio-doença Acerto pós-perícia E muitas pessoas não sabem o que quer dizer esta mensagem Vale lembrar que estas pendências podem ser relativas aos dados cadastrais As relações trabalhistas ou as contribuições do trabalhador registradas no INSS Quais são as situações que o INSS exige o acerto pós-perícia? Nome errado Privação de CPF ou NIT não vinculado Ausência de apresentação da carteira de trabalho ou da declaração do último dia trabalhado dute Falta de validação das contribuições como segurado facultativo de baixa renda Pedido de comprovante de microempreendedor individual MEI Períodos de colaboração abaixo do mínimo E erro no registro de remuneração ou vínculo trabalhista no INSS Caso seu INSS esteja solicitando o acerto pós-perícia para a autorização do auxílio-doença É porque certamente você se encaixa em uma destas situações Ou tem alguma outra pendência que precisa ser reparada Para realizar o acerto pós-perícia É necessário que você primeiro descubra qual é a sua pendência detectada pelo INSS Para tal, você pode ligar para o telefone 135 e saber o que é preciso para fazer o acerto pós-perícia Os documentos mais exigidos pelo INSS nesses casos são Carteira de trabalho Provas da atividade rural ou autodeclaração de segurado especial, se for o caso Guias e carnês do INSS para os contribuintes individuais Identidade CPF comprovante de residência Declaração de último dia trabalhado, dute, entre outros Depois de ligar para o INSS para pedir o acerto pós-perícia E contestar o motivo da pendência e a documentação necessária Você precisa solucionar o problema pelo meu INSS Isto é, você deve acessar a plataforma meu INSS Vejam que depois de enviar os documentos obrigatórios O INSS deve solucionar o acerto pós-perícias em até 5 dias Caso você tenha sido aprovado Porém, vale ressaltar que esse prazo não é 100% real Existem casos de pessoas que esperam por um período de até 4 meses Contudo, há maneiras de acelerar um requerimento em análise no INSS Você pode usar as seguintes providências Número 1, ir a uma agência do INSS para solucionar o problema Número 2, falar com a ouvidoria do INSS para descobrir uma solução Número 3, mostrar um pedido administrativo de urgência ao INSS E número 4, entrar com o mandado de segurança Então, aí está pessoal, este acerto pós-perícia Como falamos, o trabalhador entrega a documentação ao INSS solicitando o auxílio-doença E por falta de algum documento ou de algum dado Fica pendente e é necessário fazer este acerto pós-perícia Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo Hoje é quarta-feira, 26 de maio de 2021 Muito obrigado a todos O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é?